E a perícia deve apontar as causas de um acidente entre um caminhão-tanque e uma carreta ontem à tarde na rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes, entre Rancharia e Bastos. Os dois veículos bateram de frente. Logo depois, houve uma explosão e um incêndio de grandes proporções. O motorista do caminhão-tanque, carregado com 20 mil litros de combustível, conseguiu sair do veículo a tempo. Já o condutor da carreta que transportava soja morreu carbonizado. O incêndio nos caminhões durou mais de uma hora e mobilizou os bombeiros de Marília, Tupã e Presidente Prudente. O trânsito no local ficou interditado por cerca de quatro horas e agora já flui normalmente.